Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 4. E aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa fazer para se destravar e realizar o sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvoré e o programa de hoje nós vamos falar sobre o seguinte. Rafael, eu quero começar, mas... E esse mais é o que tem travado a vida de centenas, talvez milhares, ou talvez de quase todas as pessoas que sonham em ser dono do próprio negócio. Esse maiszinho que é colocado ali no final de uma frase é o que tem limitado o crescimento de muitos dos batateiros, de muitos brasileiros que sonham em empreender no nosso país. É o que tem talvez limitado você alcançar vários pontos de sucesso na sua vida, simplesmente por conta de uma palavra que faz o seu cérebro tomar algumas decisões de forma muito simples ou de forma extremamente limitada. Bom, alguns minutos atrás eu estava fazendo uma live junto com a galera do YouTube. Eu não sei se você já me acompanha por lá também, inclusive se não acompanha eu aconselho você fazer isso, porque lá é onde acontecem as principais lives, que é onde eu consigo ter um tempo mais tranquilo e assistido para poder responder seus comentários, falar junto com você. Então procura aí lá no YouTube Rafael Arvoré, Rafael com PH, Arvoré com acento no E, tá bom? Então você vai conseguir ali, já vai lá, acompanha o canal, já se inscreve, porque você vai receber muita coisa bacana. Inclusive eu já deixei lá uma tarefinha que você pode fazer, onde eu vou entregar para você o passaporte para participar de uma comunidade secreta que eu tenho aqui no próprio Facebook. Então, vai lá, assiste o nosso episódio número 1, aproveita e assiste o 1, 2 e o 3, esse só é o episódio 4 ainda. Dá para você entender muita coisa bacana. E abaixo do vídeo, inclusive esse vídeo, esse episódio número 2, ele está aqui no Facebook também. Ali tem uma atividade que você precisa cumprir e que vai te dar um passaporte para essa comunidade secreta. Tá bom? Mas se fizer sentido para você, se você quiser levar o seu projeto já para o próximo nível, já quiser fazer a montagem de um negócio completamente profissional, esse vai ser o melhor caminho para que você alcance esse resultado. Mas, como a gente está falando aqui demais, eu quero apresentar para vocês algumas das coisas que você precisa fazer quando você está se deparando com situações como essa. Nessa live que eu estava fazendo lá agora, eu acabei de fazer um teste com a maioria dos batateiros, mesmo que eles não estavam percebendo o que estava acontecendo ali na hora. Eu dei um xilique neles até para eles tomarem aquele choque de realidade. Se você quiser, você volta lá no meu YouTube e você vai encontrar o vídeo que acabou de acontecer depois que acabar essa live aqui, tá certo? E aí você vai entender o que aconteceu. Quando você quer tomar decisões, você tem orientações corretas para fazer aquilo, mas você não toma a atitude que tem que ser tomada sobre aquilo que você está sendo orientado, isso pode bloquear os seus resultados. E às vezes você pode passar por dois problemas. O primeiro é que assim, sua cabeça já não consegue ter alguma clareza específica sobre uma coisa que você nunca fez. Então, por não ter essa clareza, isso acaba bloqueando a sua tomada de decisões com mais rapidez e decisões mais assertivas. Primeiro, porque você ainda não testou aquilo, não tem nenhuma referência ainda no seu mercado para poder te orientar em cima disso. Então, isso pode estar trazendo algumas dificuldades na tomada de decisões rápidas e assertivas. Pessoas de grande sucesso, elas vão conseguir tomar decisões com mais rapidez e decisões mais assertivas para alcançar o resultado que eles estão prospectando. A segunda coisa que acontece é o que aconteceu agora na live. Eu estava fazendo um teste com os meus batateiros ali para entender como eu devo também modificar os meus comportamentos, o que eu preciso entregar para eles e até o nível. Se eles já estão em um nível profissional, se eles estão em um nível muito infantilizado, se eles estão em um nível muito de indisciplina. Então, é preciso entender uma educação mental para tomada de atitude antes de se fazer qualquer outra coisa, antes de entregar. É tipo assim, é um bebezinho, um bebezinho, você vai entregar o que para ele? Não dá para você pegar um bebezinho de um mês de vida e dar um mocotó para ele tomar. Você não pode dar uma feijoada para um bebezinho de um mês de vida. Então, você pode acabar até matando esse bebê pela quantidade de vitamina. Então, quando você entende o que está acontecendo por trás de tudo aquilo ali, fica muito mais fácil você tomar algumas decisões. Mas, para tomar as decisões, você precisa entender onde, em que estágio você... Rapidinho, troca essa cadeira agora, por favor. É que ela está fazendo um barulho, não sei se é só eu que estou ouvindo. Deve ser. Troca aqui, por gentileza. Então, quando você está passando por situações, você precisa ter clareza em que ponto que você está do seu processo de crescimento, do seu negócio, para que você tenha o resultado assertivo. E quando você tem clareza de onde você está, você consegue pontuar exatamente em qual decisão deve ser tomada. E essa decisão, provavelmente, vai se tornar uma decisão mais assertiva para levar você até o ponto onde você deseja chegar com o seu projeto. E, no nosso caso aqui, é no projeto das nossas batatas. É na montagem da sua batataria, de fato. Uma das coisas que as pessoas mais me falam quando chegam aqui é... Rafael, olha, eu quero começar, mas eu estou com pouco dinheiro para isso. Então, eu não sei o que fazer. Então, você não tem como me ajudar a dizer o que eu tenho que investir nesse começo. Qual é o primeiro passo para eu começar de investimento, por exemplo. Dentro de tudo, a maioria das conversas da galera, quando chega aqui, é o seguinte. Rafael, eu quero começar, mas eu estou com pouco dinheiro. E olha só, aqui na Batata Empreendedora ou na Batatolândia, você vai se deparar com centenas de pratos na qual você pode começar. E a questão de você não ter dinheiro para começar, em alguns casos, como esse que eu apresentei para vocês aqui, ela não quer dizer que a pessoa realmente não tem dinheiro. Talvez você não esteja observando as outras oportunidades que estão diante de você. Talvez você não esteja observando as oportunidades que você tem na sua frente e que te permitem começar com aquilo que você já tem em mãos. Então, eu vou te falar uma coisa. Se você está nesse momento falando, poxa, eu não tenho dinheiro para começar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu vou te falar uma coisa muito simples aqui. Eu vou te dar até duas ideias na qual você consegue começar o seu negócio imediatamente. Então, a primeira é o seguinte, se você não tem dinheiro nenhum, como vocês costumam dizer, uma forma que você tem para poder começar suas atividades, começando com a Batata Suíça. Com a Batata Suíça, você consegue iniciar suas atividades de forma imediata, sem depender de muita grana para poder investir no seu negócio. Em dois dias, você consegue montar tudo. Se você tiver um fogão na sua casa, você vai comprar ali 3, 4 rosteiras e simplesmente começar a fazer suas batatas suíças e começar a distribuir aí pelo iFood, pelo Uberate, pelo Hap, por algum aplicativo de venda de alimentos através da internet. Isso vai te permitir também criar o seu próprio Televendas ali, é o Disque Entrega, né? Que é como? Basta você pegar a sua lista de WhatsApp e listar todo mundo ali e mandar a sua novidade. Olha, eu só estou trabalhando com essa batata agora e ela é assim, tem tantos recheios. O valor é X, vocês podem pegar aqui, ou se você faz entrega, ou se você vai estar em algum ponto específico. Então, você já consegue começar. Quanto que você precisaria, talvez, para poder começar com a Batata Suíça? Gente, com 200 reais, você consegue começar com a Batata Suíça. É um negócio simplesmente simples, né? É simplesmente simples. Tá, é bem fácil e simples você fazer isso. Acho que eu cometi um pleonasmo aqui agora. Mas é simples você começar o seu negócio com a Batata Suíça, caso você esteja com esse impasse financeiro. Dentro de tudo, normalmente não é impasse financeiro. A maioria das pessoas não entendem a montagem do negócio como uma questão financeira. Mas de que isso ainda não é uma prioridade para ela. E é isso que eu estava apresentando para vocês no começo desse episódio aqui. Que às vezes, essa dificuldade até pensar, pô, será que eu não tenho dinheiro para fazer o que tem que ser feito? Às vezes, você não é o problema financeiro em si. Porque se você for olhar na sua casa agora, você vai observar uma bicicleta que você não usa. E você pode se desfazer. Uma televisão que só traz, te toma o tempo quando você não queria assistir televisão, mas você passa o dia inteiro. Você poderia se desfazer. Tem algo que você tem que você poderia se desfazer? Existe um espaço de tempo que sobra para você todos os dias que você poderia estar se dedicando a alguma outra atividade para poder fazer arrecadação financeira? Então, entenda uma coisa. 99% das vezes, a pessoa não tem problema de dinheiro, mas ela tem problema de prioridade. Quando você entende que as suas prioridades não estão correspondendo à montagem do seu negócio, é hora de você ficar extremamente atento. É hora de você começar a observar o que está acontecendo e isso te levando a não conseguir fazer a montagem do seu negócio. Então, aprenda a diferenciar dinheiro de prioridade. Se o seu negócio hoje for uma prioridade, você vai conseguir arrecadar o que for necessário para fazer o seu negócio acontecer. Então, nesse começo, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar ali, eliminar esse mas e entender, nesse caso da pessoa que fez essa pergunta ou dessas pessoas que fazem essa pergunta, que é o seguinte, é a sua prioridade. Se o seu filho hoje tivesse necessidade de uma emergência, de ir para um hospital, o que você faria? Você falaria, ah não, filho, hoje não, não passa mal. Você não vai passar mal hoje, você vai ter que esperar passar mal só semana que vem, porque aí semana que vem eu posso resolver isso, tá bom? Isso tem como ser feito assim? Não, você vai lá e dá um jeito. Só que uma coisa que as pessoas acabam deixando passar batido é que o seguinte, por elas não dedicarem essa prioridade na montagem do negócio, na realização desse sonho, na ativação dessa empresa que eles prospectam, eles acabam perdendo a oportunidade de ter uma renda extra, eles perdem a oportunidade de ter uma segunda renda que possa crescer e trazer maior qualidade de vida, ou até mesmo a renda que possa se tornar na principal fonte de renda da família dele, que pode trazer qualidade de vida, que pode te escalar na oportunidade de você se tornar dono do seu próprio negócio, ter a liberdade de tomar a decisão em passar a ser dono da sua própria vida. Você é quem vai decidir a hora que você vai levantar para trabalhar, você é quem vai decidir quantas horas você vai trabalhar, é você quem vai decidir que hora que você para para almoçar, você é quem vai decidir a hora que você chega em casa para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos. Então você vai ter domínio da sua própria vida. É aquela hora que você para, não é nem só a questão de para, mas é aquela hora que você dedica a sua energia, a sua força, a sua inteligência, a saúde que Deus colocou na sua vida aí, para construir um sonho, para construir uma empresa, para construir um legado que vai ser seu de uma vez por todas. Você vai parar de construir, de enriquecer aquele projeto que nunca vai ser seu, que nunca vai ser da sua família, que nunca vai ser dos seus filhos, que nunca vai se tornar um legado para você. Certo? A partir desse momento que você entende a prioridade do projeto que você tem, você consegue tomar iniciativas e gastar, entregar, dedicar a energia e a prioridade necessária para que o seu projeto saia do papel e se torne algo grande no meio onde você convive. Então entenda isso aí com muita clareza. O problema não é financeiro, nunca vai ser um problema financeiro. Se esse seu projeto realmente é algo prioritário para você, você vai começar de forma imediata. Aí vem aquela questão. Poxa, Rafael, eu quero muito trabalhar com as batatas. As batatas são, de fato, uma prioridade para mim. Eu quero. Então o que está te impedindo de montar? Ah, realmente é grana. Então vamos começar a honrar pequenos começos naquilo que a gente tem para fazer. Vamos começar a honrar o nosso verdadeiro sonho de ser dono do nosso próprio negócio. Vamos começar a honrar a nossa competência, a qualidade e inteligência que nós temos para transformar aquele projeto que está na nossa cabeça em algo real. E ó, primeira coisa para você transformar o seu projeto em realidade. Primeira coisa para você conseguir tirar o seu projeto do papel. Sabe o que é? É colocar o seu projeto no papel. Eu falei isso agora, lá na outra live, lá no YouTube. Avisando o pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer para tirar o seu projeto do papel é colocar essa parada no papel. É tirar isso da sua cabeça. A partir do momento que você sai da sua cabeça e vai para o papel, você automaticamente consegue organizar as decisões que você tem para tomar. Você consegue automaticamente visualizar aquilo que precisa ser feito, as decisões que precisam ser tomadas. Agora, se você tem que ficar contando com a sua mentalidade o tempo todo para lembrar um projeto que às vezes, mesmo sendo simples, não é uma coisa tão fácil quanto se parece, você pensa o seguinte, você não consegue lembrar. Vou fazer uma pergunta aqui. O que você comeu ontem, meio dia, no horário do almoço de ontem? O que tinha no seu prato? E o que tinha no seu prato anteontem? E o que tinha no seu prato lá no primeiro dia do carnaval? Você consegue saber o que que era? Ah, tá. Você sabe o que? Você consegue lembrar o que tinha no seu prato anteontem? O que você comeu no almoço lá no primeiro dia do carnaval? Você não consegue lembrar isso? Aí você está aí tentando botar para fora um projeto que você sonha com ele há 10 anos. Você tem 11 anos, 20, 30 anos que você está sonhando com o seu projeto e você não consegue colocar para fora. Você nunca colocou esse treino nem no papel. Como é que a sua cabeça vai ter capacidade hoje, mesmo ela tendo capacidade para ver isso? Mas por que você acha que a sua cabeça vai gastar energia para ficar gravando, mentalizando, guardando nos seus arquivos uma ideia que você teve há 5, 6 anos atrás e nunca fez nada por ela? Então, tenha prioridade. O seu problema normalmente não acontece por conta de questões financeiras, mas sim de prioridade sobre aquilo que você não está desejando. Não é que você não está desejando, mas sobre aquilo que você não entregou a energia necessária para que ele comece a fazer diferença na sua vida. Bom, essa oportunidade de ser dono do seu próprio negócio é o momento que você vai ter a condição de trabalhar com aquilo que você gosta. Se você é um cara ou uma mulher, é um homem ou uma mulher aí, ou um adolescente, até a gente tem muito adolescente que gosta de montar e trabalhar nessa área e ama a base da culinária, se você já tem um prazer automático em trabalhar com a questão culinária, se automaticamente ou na sequência disso aí você tem essa paixão dentro de você de conviver com o empreendedorismo, uma oportunidade incrível de você unir as duas coisas, tanto a sua paixão culinária quanto a sua paixão pelo empreendedorismo, você vai ter uma oportunidade incrível na sua frente. Se você parar para observar hoje, quantas batatarias, é só uma pergunta simples, tá? Quantas batatarias tem na sua cidade? Eu não estou perguntando no seu bairro, estou perguntando na sua cidade. Né? Tá, então você pode responder nos comentários aqui, se você souber. Quantas batatarias agora tem no seu bairro? Só no bairro onde você mora, a gente está diminuindo o tamanho ali. Quantas batatarias tem na sua rua? Beleza? Então provavelmente a maioria de vocês não vai nem responder nada, por quê? Porque não tem nenhuma. Ou vai responder, Leandro Rafa, não tem nenhuma aqui. Então você está se deparando diante de uma oportunidade, sem qualquer tipo de concorrência, a gente está falando da oportunidade de um negócio que está desenvolvendo uma nova tendência dentro desse mercado e que pode trazer alguns benefícios para você. O primeiro deles, você não precisar trabalhar para mais ninguém. Você conseguir de fato realizar, tirar esse sonho da sua gaveta aí. Outra coisa, de se divertir com o que você trabalha. Porque quando a gente está apaixonado, você tem aquela paixãozinha ali por aquele projeto que você está tendo. A paixão de se mexer com alimento como você sempre quis. A paixão de ser seu próprio chefe, de definir seus horários, trabalhar como é importante para você diante da qualidade de vida que você tem, sem ter que dedicar a sua vida ali a fazer conta simplesmente daquela porçãozinha, daquela raçãozinha que você recebe todo mês. Só aquela continha, eu só vou receber isso, eu não posso me dedicar a nada mais e para eu fazer alguma coisa a mais, eu tenho que me sacrificar muito. Ou para eu comprar, por exemplo, meu carro, eu tenho que deixar de pagar minha casa. Para eu comprar minha casa, eu não posso ter carro e não posso me divertir mais com a minha família. Poxa, quando você tem o seu salário limitado ali, você não tem o que fazer. É só aquilo e acabou. Como é que você vai crescer mais? Você pode chegar lá, não chefe, me dá um aumento de salário. Mês que vem você vai querer uma outra qualidade de vida, até maior. Como é que você vai fazer? Não, chefe, me dá mais um aumento de salário. Será que realmente é possível fazer um negócio como esse? Então, olha só, entenda com clareza essa questão de você tomar as decisões sobre a montagem do seu empreendimento. Outra coisa que a galera fala muito. Rafa, o que não devo fazer no início do meu negócio? Bom, a primeira coisa que você não deve fazer é começar o seu negócio sem ter um projeto em mãos. Primeira coisa, o que esse projeto se refere? É você ter, o primeiro passo na montagem de uma batataria é você definir com clareza a sua engenharia de cardápio. Primeira coisa, defina uma engenharia de cardápio. Porque na hora que você definir a sua engenharia de cardápio, está muito fácil, muito simplificado para você tomar as decisões do que você vai fazer, como você vai fazer e por que você vai fazer. Porque ali você tem muita clareza sobre os investimentos que você vai ter que agregar ao seu projeto e também qual é o retorno que esses investimentos ou até mesmo esse projeto vão trazer para você. Então definindo um projeto com clareza vai te permitir alcançar um resultado e evitar que você tenha alguns tipos de frustrações. Que assim você tem clareza de onde está indo. Você sai daquele caminho da Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando você tem um projeto panorâmico sobre o que você tem interesse de realizar, quando você tem o seu projeto em cima daquilo que você quer para você, automaticamente você começa a se frustrar menos. Os impactos emocionais começam a se diminuir. Por quê? Como a gente falou na primeira pergunta que a gente teve lá atrás, que foi assim, já faz vezes eu quero montar meu negócio, é meu sonho, mas eu não tenho grana para isso, por exemplo. Poxa, aí você vai começar a se deparar com coisas que tem à sua frente aí, como a gente falou na segunda fase, de, pô, tem uma bicicleta ali que eu não uso. Eu posso transformar aquela bicicleta em um cortador das minhas batatas. Ah, eu tenho aquele computador que eu não sei nem como é que liga aquele treinado. Eu posso transformar aquele computador em um treinamento para eu poder saber como é que eu faço esse preparo com técnica correta. Agora que eu sei as técnicas corretas, já tenho tudo preparado, eu preciso investir na realização desse sonho. Como é que eu vou fazer? Agora você pode utilizar as ferramentas da internet para poder expandir a sua realização, apresentar para o seu mercado aquilo que está diante de você. Em cima desse quesito, fica muito fácil de você transformar o seu sonho em realidade. E aí vem aquela questão, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Simplesmente marca uma data. Você quer realizar o seu sonho de qualquer projeto que seja? Defina uma data, certo? Rafael, eu quero montar meu negócio. Mas, mais nada, só tem um mais aí nessa questão é que assim, você quer realizar o projeto, mas você não tem uma data marcada. E sem ter uma data marcada, é 99% de chance de que você não vai tirar esse projeto do papel. Então, olha só, entre as referências de todos os treinamentos que eu tenho aqui na Batata Empreendedora, eu tenho treinamentos que você consegue montar uma mini batataria ou uma mini fábrica de batatas chips, por exemplo, em apenas 48 horas. Ou seja, dois dias você consegue estar com o seu negócio em atividade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 10 do 3 de 2020. Se é em 48 horas, dia 12. Hoje é terça-feira? Hoje é quarta? Então, sexta-feira você já vai estar... Então, beleza. Quinta ou sexta-feira você vai estar inaugurando a sua loja. No dia 12 você vai estar inaugurando a sua loja. Então, assim, mas eu estou com 10 anos, eu nunca consegui. Será que eu consigo em 48 horas? Sim! Se você tem o passo a passo correto para ser executado, é simplesmente possível fazer isso. Agora, existem outros projetos que você depende de 21 dias para você montar. Fazer uma batataria um pouquinho mais completa, com engenharia de cardápio um pouquinho mais completa. Isso vai exigir de você que você tenha engenharia de cardápio em mãos. Isso, consequentemente, vai te cobrar um pouquinho mais de tempo. E quando você tem mais tempo dedicado a esse projeto, você consegue executar tudo com muito mais clareza e alcançar o sonho que você tem aí da sua batataria. Então, o que não fazer na hora de começar esse projeto? É simplesmente não começar o seu projeto sem ter todas as informações necessárias em mãos para que você não sofra nenhuma frustração em cima desse projeto. Outra coisa que pode trazer isso, a galera fala muito, Rafa, eu quero montar a batataria, mas eu estou com medo. Eu estou ali preocupado, eu estou sem coragem, tem hora que eu quero fazer, mas chega na hora mesmo ali, que o pau vai quebrar, que o negócio vai. Eu não tenho coragem, tenho vergonha de falar com o cliente, não sei como é que eu vou ficar na frente do meu cliente, não sei se eu vou ter coragem de encarar o cliente ali, não sei o que eu falo para ele, como é que eu falo para ele. Então, isso acaba nos limitando na tomada de algumas decisões, te bloqueando aí no que você precisa fazer. Rapidinho, galera. Então, vamos lá. Ui, que alguém é boa. Então, o medo ele vem de o quê? De uma certa insegurança que rola dentro de você. Agora, você tem medo de sair andando na rua? Oi, só de levantar. Quando de manhã você acorda e vai tomar banho? Você tem medo de tomar banho? Você tem medo de, deixa eu ver o quê, de escrever seu nome? Você tem medo de conversar? Só falar mesmo, igual eu estou falando aqui. Você tem medo só de falar? Então, quando você começa a repetir as coisas, automaticamente você vai criando na sua cabeça e o seu cérebro vai entendendo que aquilo é uma atividade natural para você. Você vai entendendo que aquilo é algo que você pode fazer, que não vai te trazer nenhum problema. E automaticamente, você vai criando habilidades. Então, quando você toma atitude em cima daquilo que você precisa fazer, automaticamente você vai criando caminhos neurais ali, que vão te permitir sempre que for necessário passar por ele e automaticamente fazer tudo. O automaticamente vai ficar automaticamente na sua cabeça, automaticamente. É que nem andar de bicicleta. Andou a primeira vez que você aprendeu como é que aquilo faz, como é que é equilíbrio em cima da bicicleta, você não volta mais. Você aprende aquilo, você não esquece mais. No desenvolvimento do projeto também tem um passo a passo inicial. E depois que você começa as primeiras atividades, tudo isso fica extremamente fácil, tá bom? Tem as outras perguntas aqui, mas que eu não estou entendendo nada. Eu acho que ela está fora do contexto. Que diz assim, vou pular aqui de três perguntas à frente. Rafael, eu vou começar nos próximos dias, mas eu estou muito tímido. Como que melhorar isso, me dá uma dica aí. Então a primeira coisa é o seguinte, existe uma forma de você começar o seu negócio que não depende de você falar muita coisa. A primeira forma de você começar o seu negócio é fazendo uma validação do seu projeto, ou seja, validando a sua ideia de empreendimento, ou seja, validando a ideia da sua batataria antes mesmo de colocar a sua batataria em atividade. Então o que vai acontecer? Se você pegasse hoje uma foto de uma batata perfeita, uma batata linda aí, pega uma batata suíça, por exemplo, ou uma batata do cone, ou uma espiral, ou uma batata chips, ou uma torre de fritas aí, e mandar uma foto para as pessoas, para quem você quer vender, e ir embaixo falando, olha, amanhã, inauguração. A galera vai automaticamente responder isso para você, só porque as pessoas amam comida, as pessoas são apaixonadas por comida, ainda mais comidas que têm uma novidade como essas que a gente apresenta aqui no nosso mercado. Então quando isso acontece, automaticamente a pessoa vai te responder, e querendo saber, basta você responder. Quando você está apresentando algo também, que seja algo na rua, que você está fazendo uma venda direta de rua, as pessoas vêm para perguntar o que é aquilo que você está oferecendo. E naquela hora, basta você responder. Você precisa ter no mínimo a capacidade de responder o que as pessoas estão falando com você. Então se essa timidez, ela te limita, ela te bloqueia, então faz algo. Quando a pessoa chegar, tem um cardápio em mãos, o cliente chegou na sua frente lá, entrega o cardápio para ele. Está aqui o cardápio, você dá uma olhadinha no que tem aqui. Aí automaticamente o cliente vai começar a conversar com você. Ah tá, o que é essa daqui? Essa batata cinquentona, que batata é essa daqui? Que recheio que tem essa daqui? Basta você responder. E para isso você só precisa ter consciência daquilo que você tem no seu cardápio. Você só precisa saber aquilo que você prepara. E conhecendo o seu negócio, vai ficar muito fácil de você tomar decisões. Então você não tem necessidade de ser, de tomar a atitude de falar com o cliente. Quando você está apresentando o produto para ele, automaticamente ele é quem vai retribuir o que você está fazendo ali, iniciando a conversa. Ele vai puxar, ele vai querer comer. Então em cima disso, já facilita muito as coisas. Segunda forma, como eu falei, a primeira forma são as mídias sociais, que quando você apresenta ali, a galera vem. Se você está montando a sua barraquinha na rua, se você está montando a sua loja, está com esse medo aí, já vem com o seu cardápio na mão. E se o cliente perguntar qualquer coisa, olha, a do dia é a número 5. E aí você já vai facilitando. No decorrer do tempo, você vai começar a observar que as abordagens dos clientes no primeiro momento, elas são todas iguais. A gente não tem muita dificuldade quanto a isso. As abordagens do cliente, na hora que ele chega no nosso ambiente, ela é sempre muito automática. Fez aquela abordagem ali, já era. O cliente já começa a gerar uma conversa com você, você começa a gerar uma conversa com ele. E não tem muita dificuldade em cima disso, não. Facilitando muito a comunicação de vocês. Então vamos lá, vamos trazer pontos de segurança para você facilitar na hora que você tiver que começar. Vá preparado, vá preparada para atender o seu cliente. Se você tem algum problema com as suas características físicas aí, vá preparado para isso. Se vista bem, se arrume bem. Como o seu produto antes de tudo. Porque se o cliente falar, esse produto é bom, você acabou de comer. Basta você falar, não, olha, eu gostei. Ah, eu não gostei muito porque tem muita pimenta. Então eu não colocaria pimenta. Pronto, você já criou argumentos para você lidar e tratar com o seu cliente. Já vá, se você gosta, se você tem problema com roupa, veste a roupa que você mais gosta e vá atender o seu cliente com a roupa que você mais gosta. Então em cima disso aí, você vai se preparando, você vai criando um monte de ferramentas para que você não tenha nenhuma dificuldade. Se você tem problema de ficar olhando para baixo na frente do cliente, pegue o seu cardápio. Na hora de entregar o cardápio, você dá um sorriso, entrega para ele e baixa o cabelo de novo. Ele já ganhou o seu sorriso, automaticamente ele vai conseguir corresponder a você em todo o decorrer da sua conversa. Você não tem muita dificuldade para isso não, tá? Vamos lá. Rafael, estou querendo começar. Fiz teste e mesmo assim as minhas batatas estão ficando horríveis. Vi que você oferece cursos, como eu faço para poder participar? Trabalho com batata suíça. Então pessoal, eu tenho sim treinamentos, você pode entrar em contato com o meu time de suporte, dá uma olhadinha, vou colocar até um número aqui na tela, se for o caso para você. Mas eu tenho todos os treinamentos que vocês precisarem quando o negócio é batataria. São 37 cursos, quer dizer, 37 pratos hoje que a gente ensina no segmento da batataria, que você pode estar fazendo a sua inscrição nos treinamentos ali. São todos os treinamentos online que você pode começar agora mesmo, começa a estudar e lá dentro do treinamento eu te ensino como montar. No caso da batataria suíça, você já trabalha, você vai aprender como ativar campanhas de vendas para você ter uma venda mais massiva, como corrigir os processos de preparo dos seus pratos para minimizar sobras, para potencializar a sua lucratividade, criar uma engenharia de cardápio diferenciada, um cardápio próprio dessa linha, da batata suíça muito maior. São mais de 40 sabores que a gente apresenta ali para que você possa estar fazendo. e mais de 40 sabores, você vai pensar, poxa, mas aí é muita coisa, eu não quero colocar esse tanto de prato ali diante do meu cliente, eu acho que é muita coisa, até por conta de estoque. E de fato é isso mesmo, essas mais de 40 opções de receitas, elas são para você fazer a montagem do seu cardápio. E toda vez que for necessário, você ter opções essas para poder colocar ali de novidade para o seu cliente. o cliente vai, normalmente é o seguinte, se você já observou que se você frequenta o mesmo lugar para comer, você sempre ou normalmente pede sempre a mesma coisa, você pede sempre o mesmo prato, e isso faz com que você coma, não sempre a mesma coisa, mas o cliente já sabe qual é o produto que ele quer consumir, ou você sabe o primeiro produto que você quer consumir, na nossa loja acontece a mesma coisa, não importa se ela é online, se ela é uma barraquice, se é uma loja física, não importa, sendo o seu food truck, o cliente, depois que ele adota o prato, ele toma aquele prato ali como preferido dele, e sempre ele vai estar querendo. Então você tem essa opção. Agora para massificar a sua venda, que o cliente sempre come sempre a mesma coisa, é você trazer a novidade, que nem o Subway faz muito isso. A segunda-feira é o Subway de almôndega, na terça é aquele, sei lá, de churrasco, aí na quarta, então cada um deles tem o sanduíche do dia. Tem o sanduíche do dia, e o sanduíche do dia dele ali aumenta as vendas, porque às vezes é um precinho mais abaixo, às vezes é um produto que tem o mesmo preço, só que ele é mais implementado com outros ingredientes, ou ele é um tamanho maior, então você pode ter essas variações. E as receitas diferenciadas vão facilitar para que você faça isso aí. Em questão das suas batatas estarem ficando horríveis, eu queria entender o que é horrível para você. Então, o que é horrível? Ela está encharcada de gordura? Essa batata está desmanchando, está desmontando completamente? O sabor não está ficando bom? De qualquer forma, como a sua pergunta foi voltada para a questão do treinamento, você vai aprender ali como fazer batatas suíças que cheguem quase ao pontinho da perfeição. A gente acabou fazendo essas batatas por muito tempo, validando centenas de batateiros hoje no Brasil. Já tenho centenas de alunos espalhados por quase o mundo inteiro. Mundo inteiro não, vários países já, mas não é o mundo inteiro ainda não. E ali a gente acabou validando o que cada um faz. Ó, Rafa, eu modifiquei um recheio aqui, ficou melhor, uma ficou menos cremosa e não está tendo vazamento, outra está ficando muito seca, eu consegui colocar uma cremosidade. Então, a gente foi reformulando, remodelando essas receitas para que nós alcançássemos um prato mais bem definido, um prato bem mais completo e com uma saborização mais agradável. Isso, consequentemente, afetou nos processos de preparo. Com o processo de preparo mais adequado, nós tivemos os resultados no produto final, esteticamente, custo final e também em sabor mais agradável. Automaticamente também acrescentamos em valorização desse prato que aumenta o preço de venda. É um produto melhor, posso vendê-lo mais caro. Vendendo esse produto melhor e mais caro, a minha lucratividade também aumenta, tá? Sem baixar na qualidade do que eu estou oferecendo. Bom, dentro do treinamento, é mais ou menos isso que você vai poder estar aprendendo ali, corrigir os seus processos. Uma coisa que eu posso te garantir, essa questão de as suas batatas estarem ficando horríveis, isso aí acaba de forma imediata, tá? Rafael, eu quero começar, mas o meu medo é que o meu negócio não funcione. Bom, primeira coisa que você vai fazer agora, então, você vai fazer um checklist agora do que pode fazer para o seu negócio não funcionar, tá? Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu quero começar o meu projeto, mas eu tenho medo do meu negócio não funcionar. Então, o que que poderia fazer com que o seu negócio não funcione? O que que é não funcionar para você? Ah, Rafael, eu tenho um medo, acho que talvez, assim, não funcionar, eu acho que ele pode não vender. E se não vender, né? Então, se eu fizer meus pratos ali, se não vender? Então, beleza. Antes, quando você tem essas dúvidas na sua cabeça que vem causando esse medo em você, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, eu acho que é Jesus falando, é Deus falando no seu coração, é aquela voz do Espírito Santo falando na sua mente naquele exato momento. E falando o seguinte, poxa, olha, isso pode acontecer com você de não vender. Então, o que que você vai fazer a respeito disso antes mesmo de começar o negócio? O que acontece com as pessoas quando elas pensam nisso aí, ou às vezes não pensam nisso, eles fazem o quê? Eles começam um negócio e quando já está tudo lá montado, ele já pegou o dinheiro da caderneta de poupança, ele já investiu, ele já fez empréstimo, ele já pegou o dinheiro emprestado, ele já fez tudo, já conseguiu montar tudo ali, tá tudo pronto. E aí, o negócio começa realmente a não vender. Só que aí ele não tem nenhum preparo pra isso. Aí ele tem que começar a se virar, apanhar em cima disso aí pra conseguir resolver. Então, olha só, o empreendedor inteligente, o que que ele faz? Ele antecipa os problemas, ele faz a antecipação dos problemas e que soluciona todos eles antes de fazer tudo isso. Por isso que a gente falou lá atrás, olha, o primeiro passo pra tirar um projeto do papel é colocar esse projeto no papel. Quando você tem esse projeto no papel, você vai anotar ali as preocupações que você pode decorrer. Olha, então assim, eu corro o risco de não vender, então o que que eu posso fazer já pra que eu nunca sofra com isso? Aí vai lá, ó, você pode fazer campanhas de venda, você pode fazer promoções, você pode montar parceria, você tem que tentar vender mais, você tem que ter um engenharia de cardápio, se aquele prato do dia não é a melhor ideia, você ter um outro prato. Por exemplo, hoje tá muito quente, então como é que a gente pode fazer uma batata com acompanhamento refrescante? Será qual que é a melhor ideia? Aí talvez um dia você vai fazer ali o purê. Gente, local muito quente, por exemplo, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Piauí, o purê flambado ou o caldo de batata, não é uma boa ideia pra todo dia, tá? Não é uma boa ideia pra todo dia. Então vão ter dias específicos que, por exemplo, aqui em Brasília, o dia que chove, fica fria a cidade pra caramba. Então os pratos mais quentes são os mais vendidos. Só que tem dia aqui que tá quase que um inferno aqui de tão quente. E aí o que que acontece? Eu tô falando quase um inferno, eu nunca nem fui lá. Aí o que que acontece? Você tem que pensar na opção de trabalhar com pratos mais refrescantes. Então ter essas preocupações como essa, aí se não vender, é hora. Pô, se não vender, você já tá na hora, opa, Deus já te deu orientação aqui na sua cabeça de se preparar pra que isso chegar a acontecer, você já tenha como solucionar. Ou também pra que você não deixe que isso aconteça. Você está sempre ativando ali campanhas de venda, buscando novas, prospectando novos clientes, melhorando o seu cardápio pra fidelizar a sua clientela, aumentando ali a sua qualidade de produto pra que o cliente comece a fazer aquele boca a boca, além das campanhas que você está oferecendo. Beleza? Então, primeira coisa é essa daí. Rafa, e se eu não souber fazer o prato? Se minhas batatas ficam ruins, e aí? Como é que eu vou começar? Eu até quero, mas eu não sei fazer o prato. Como é que eu resolvo isso? Pronto, tá aí. Mais uma vez, sua mente teve uma clareza. Esses medos que vocês estão tendo são, gente, pelo amor de Deus, entendam que esses problemas têm sido a solução pro crescimento da sua empresa. Esses problemas têm sido a solução de todos os seus problemas. O problema nesses casos aqui é simplesmente a solução. Se você não sabe fazer um prato pra ficar com a qualidade que você precisa pra gerar o resultado com o seu cliente, o que você vai fazer? Bom, eu não sei fazer o prato, meu prato, minha batata não fica boa, igual a pessoa mandou aqui, que minha batata tá ficando horrível. Opa, vou descobrir um processo de preparo correto. Aí você vai lá, Rafael Alvorea, eu quero fazer um treinamento pra aprender a fazer minha batata certinha. Beleza, vai lá, participa do treinamento e aprende. Ou seja, agora que você já sabe o que fazer pra não perder venda, agora você sabe também como é que faz um produto muito bom. E isso vai ajudar nas suas vendas. Olha, se eu poderia perder venda porque o meu produto não é bom, agora eu já não tenho esse problema, já apresento pro meu cliente, olha, meu produto é top, é foda mesmo no mercado, meu produto é bom pra caramba. Então, em cima disso aí, você traz bons resultados. O problema é a solução. Entenda com clareza. O problema que tá batendo a sua cabeça, ele é a solução pra você. Ai, Rafa, mas o meu problema hoje é que eu quero mais, eu sou muito tímido. Resolva isso imediatamente. Resolva. Se você tem algum problema com venda, se você tem algum problema em vender, resolva isso imediatamente. A partir do momento que você cria habilidades de vender, a sua vida muda completamente. E às vezes você tá pensando, ah, é, porque aí eu vou vender mais. Não, não é só nisso não. Você passa o dia inteiro vendendo a sua imagem pras pessoas. Você passa o dia inteiro vendendo aquilo que você quer pra você. Você passa o dia inteiro vendendo o seu sonho, as suas vontades, os seus desejos. Tudo na vida é venda. Você quer conquistar seu marido, sua esposa, seu namorado ou qualquer pessoa que seja, você vai vender a sua imagem pra ela. Você vai vender o seu comportamento bom pra ela. Você vai vender a oportunidade de um momento com aquela pessoa. Você vai vender a oportunidade de uma história com aquela pessoa. Você vai vender a oportunidade de uma saída com aquela pessoa. Então, se você tem problema em vender, resolva isso ou você vai ficar alienado na sua vida pra sempre. Porque as pessoas não estão mais dispostas a ficar comprando qualquer coisa no mercado. Se você não resolve, alguém vai estar na frente ali pra poder oferecer um produto muito melhor talvez do que o seu. Então, entenda isso. o problema é a solução. Ok? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Rafa, mas não sei fritar pra ficar embalado. Tem algum segredo? Com certeza. Não é que tem segredo. Tem receita, tem processo de preparo e é isso. Segredo não tem não. Tanto que, olha só, dentro dos meus treinamentos tem lá me ensinando passo a passo de tudo. Pra você fazer a batata chips pra durar 120 dias, pra você fazer essa batata chips em mais de 10 tipos de formato pra você trabalhar em produção em atacado, pra você produzir pro cliente consumir na hora. Então, assim, segredo não tem. Mas existem processos de preparo que precisam ser aplicados de forma correta pra que você alcance o resultado que você sonha com a sua vida. Então, é isso que você precisa fazer, tá? Segredo, sinceramente, não. O que está... É... Não sei fritar pra ficar embalado. Então, assim, ó, pra fritar pra ficar embalado não é uma aula de... Isso aqui não é um episódio pra gente falar sobre culinária, tá? Mas, é... Processo de fritura, técnica avatar, controle de temperatura. Prenda esse trem em nome de Jesus. Outra coisa, pasteurização de gordura, tá bom? Segunda coisa. E terceira coisa, química de pasteurização de gordura. Tendo essas três... Opa, aí vem a quarta aqui. É batata chips que a gente está falando. Aí, trabalhar com choque térmico. Então, se você tem esses quatro pontos aqui, você vai ter uma batata chips perfeita que vai durar mais do que 120 dias, vai ficar empacotada ali e quando o cliente abrir vai estar uma batata com um sabor simplesmente perfeito pra ele consumir. Então, não tem nada a ver com segredo. Eu posso te contar o segredo da minha tia aqui agora. Minha tia Cláudia que estava assistindo a aula aqui com a gente. Eu posso te contar o segredo da tia Cláudia que não vai mudar nada na sua produção. Então, é processo de preparo que vai resolver isso aí. Tá bom? Rafael, estou montando um negócio, já estou em atividades, mas até agora não sei como calcular minha margem de lucro. Me sinto perdido, mas estou tentando resolver. então beleza, resolva. Só isso aí. Tá bom? É isso. Estou sem equipamento para começar. Qual a melhor opção para iniciar? Ah, não sei. Você tem quanto dinheiro no seu bolso? Quanto dinheiro que você tem? Porque não faz sentido. Você vai começar o quê? O que você quer fazer? Você quer trabalhar com batata palito, chips, espiral, suíça, torre? Eu não sei que batata você quer fazer. Então, não tem como eu te dar uma opinião em cima do trem desse, não. Você falar quanto que você precisa, qual que é a melhor opção? Não sei. Estou sem equipamento para fazer o quê? Então, não dá. É uma pergunta que não tem nem resposta para ela, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É, cadê? Rafael, quero começar, mas vi nos seus vídeos que o tacho é uma opção ruim. Só tem o tacho para dar início às atividades. Dá para fazer um bom produto? Então, olha só. O tacho, gente, dá para começar com ele. O negócio é o seguinte, se você vai começar agora a sua batataria, aí você está nessa coisa, aí eu não tenho dinheiro para poder fazer, ou você está metendo, fazendo de qualquer jeito esse troço mesmo, então eu te aconselho, você que vai ainda adquirir seus equipamentos, vai comprar, decidir, não, eu não estou nem aí porque ele está falando esses 10 anos de experiência dele ali, não quero nem saber. Eu vou começar com o tacho mesmo. Então, eu vou te aconselhar uma coisa, se você vai comprar aqueles tachos redondos, aquele tacho pasteleiro, olha a diferença, olha o nome, tacho pasteleiro. Se você decidiu começar com tacho pasteleiro, eu te aconselho a fazer o seguinte, compra esse trem na OLX, vai na OLX e compra um tacho ali para você, porque essa bosta não vai te servir por muito tempo, vai permitir que você comece? Vai. Daqui a uma semana você está tendo que trocar, porque o negócio começa a funcionar, o dinheiro começa a entrar, a rotatividade vem, o negócio começa a colocar grana no bolso e aí o que você tem que fazer? Investir em maquinário correto. Então, você vai gastar dinheiro duas vezes, mas se tiver que gastar dinheiro duas vezes, compra o mais barato de todos lá na OLX, baratinho, se você vai comprar tacho, aquele redondo, pasteleiro, não compra novo, compra na OLX, vai na OLX e compra, que você vai comprar extremamente barato aquilo ali e vai valer mais a pena, que as máquinas, mesmo não sendo tão interessantes, tão boas assim, elas ainda atendem a necessidade, ali você consegue fazer talvez o que for necessário. O tacho, ele é pasteleira para fazer pastel, não para fazer batata, certo? Mas dá para você começar. Quais são os pratos, Rafael, que vai ter melhor aceitação com o tacho? Cara, batata chips, você vai conseguir trabalhar com o tacho, mas também, você vai conseguir trabalhar com uma quantidade muito pequena, extremamente pequena e isso pode afetar nas suas vendas. Você não tem, conseguindo ter uma produção maior, automaticamente, você tem uma menor lucratividade. Tendo uma menor lucratividade, você pode chegar ao ponto de não se sentir bem pago ou de fato, não estar sendo bem pago ou pago o suficiente para manter o seu negócio funcionando e ainda que sobe dinheiro para você ter reservas para manter o negócio e fazer as coisas acontecerem. Então, eu tomaria cuidado. Se você tem hoje só o tacho, comece ali com a batata mais, a mais baratinha que você puder, baratinha não, a batatinha mais simples. Hoje, a batata chips vai ser a mais fácil para você começar com o tacho e ela te gera dinheiro. Em uma semana, você já entrou ali o dinheiro para você comprar um fritador decente, um fritador profissional para a montagem da sua batataria. Tá bom? Bom, então, essas foram as perguntas de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma na outra página aqui. É, cadê, cadê? Vamos lá. É, bom, acho que são essas mesmo. Então, olha só, esse é o episódio número 3 do nosso programa, opa, episódio número 4 do nosso programa Batata Frita. É sempre um prazer ter você aqui, porque aqui é onde eu entrego e trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa fazer para se destravar e realizar o sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvoré e eu te encontro no nosso próximo episódio. Se prepara porque esse próximo episódio já é amanhã. Valeu, batateiro. Tchau, tchau.